Sonhos só são sonhos quando não passam disso Uns querem ser bombeiros, médicos, bofias Ele só quer ser o homem do lixo Já que é para ser pôr de xeramijo A garra de viagem não é fácil Com o tempo torna-te imune à mediocridade e fumo Sono lento, espera até às três Cota grita outra vez, esquece o sonho Amanhã vais-te matar para ser doutor Ele só quer limpar as ruas Descansado faz a parte dele sem conseguir dar trabalho Nem sequer tem horário Mas os pais que olhem o futuro eles têm direito de falar Porque o pai é advogado Faz-o bem te calar Por isso já cá canto à facultade Mas eu quero ser o homem do lixo Já jovem tudo isto é hierárquico E na cadeia alimentar estás bem abaixo no gráfico E no plano prático só come quem fica por cima Lixo é no chão então endireita-te a camisa Comporta-te como um homem mesmo que só te sintas Lixo no chão, sou apanhares é ti que eles te pisam Eles são homens do lixo Dormem no rio, vivem de improviso Se for preciso, eles até vêm Comem os bis Mete nojo a forma como eu me sinto feliz Completo pouco Eles são homens do lixo Dormem no rio, vivem de improviso Se for preciso, eles até vêm Comem os bis E há que mete nojo a forma como eu me sinto feliz Com um bué de pó Aumentes o perfume da brisa não trouxesse merda atrás Juro que seria capaz de me livrar do odor Mas sinto mais realizado do que se fosse um doutor A retirar temores e a viver milagres Estou à morte, filho boa sorte para ti para o teu transporte Mas não te admires de acordares num caixote Tu és lixo És homem de ti próprio e tu és isso Sou tudo o que tu quiseres sem meter fio aos meus princípios E desde pude contemple que deixou o planeta limpo E por isso estou a viver a merda Sem querer saber da terra Harmonia com a minha xispa eterna Então sai com sorriso a caminho do trabalho Isso enerva-te E como é que estás tu? Senhor modelo a seguir Conservado no frasco picles Ao menos não estou num holocausto Psico posso cruzar contigo Por seres pobre com bolsos ricos Eles são homens do lixo Dormem no rio, vivem de improviso Se for preciso, eles até vêm Comem os bis Mete nojo a forma como eu me sinto feliz Com um bué de pó Eles são homens do lixo Dormem no rio, vivem de improviso Se for preciso, eles até vêm Comem os bis Que há que mete nojo A forma como eu me sinto feliz Com um bué de pó Borboleta cai móvel No aterro sanitário Segundo teoria do caos Tóxico evita tornados Efeito sem efeito Mas vivo sem respeito Pelo que eu faço à noite Mato-me enquanto estão a copar Enquanto sou alvo de gozo Com bocas a disparar E há bronco Eu vou-te explicar porque Eu sou homem do lixo A limpar-te os ouvidos Da merda mainstream Check out E não sou mais um vendido Até saber Posso meter o disco Na discoteca Falar do hit com grifo Rapper Passo Homem do lixo Rebelo sem causa Mas com motivo nos braços A carregar até aguentar Montanhas das Eu sou homem do lixo Dorme no rio, vivo de improviso Se for preciso Eu até bem Vorbis Mete nojo a forma como eu me sinto feliz Com bué de coco Eu sou homem do lixo Dorme no rio, vivo de improviso Se for preciso Eu até bem Vorbis Mete nojo a forma como eu me sinto feliz Com bué de coco Jeca CO3 São homens do lixo Vorte 1 São homens do lixo Independentes São homens do lixo Lowlifers São homens do lixo Eu Se foda o homem do luz Com cinquenta tilos E com homens de luz Estrela Obrigado.